Essa mulher aqui, essa aqui é novidade, essa aqui é fresquinha. Uma mulher de 38 anos, eu tô falando da notícia, tá? Foi presa com objetos furtados no centro da cidade de Maringá. Câmeras de segurança registraram a ação da mulher. O Diogo Scampanini tem todas as informações. A mulher falou que tava em dificuldade e, portanto, ela tava cometendo alguns furtos na região central. Mas ela não tava roubando nenhum item da cesta básica. Vamos ver. Uma mulher de 38 anos de idade estava na casa dela nesta sexta-feira, um dia chuvoso. E ela pensou o seguinte, poxa vida, hein? Vou lá no centro, ver algumas roupas. E foi isso o que ela fez. Ela andava pela principal aqui de Maringá, a Avenida Brasil, quando começou a ver roupas. Só que nenhuma peça dessa foi paga por ela. Ela acabou colocando tudo isso aqui que você vai vendo dentro de uma bolsa. Aqui temos calça jeans, olha, sexta-feira, né? Queria ficar bonitona pra dar uma saída, ó. Calça. Aqui a gente vê blusinhas. Tem short também. Olha aqui, ó. Uma toalha. Aqui uns... Olha, tem sapato também, tá pensando. Tá pensando o quê, ó? Sapatinho, aqui talheres. E, claro, não podia faltar na sexta-feira unhas postiças, brincos e também tem até uma coruja aqui. Será que a coruja fala? Não fala. Ô, meu Deus do céu. Essa mulher de 38 anos, pela porta que ela saiu da casa dela, ela não vai conseguir entrar no dia de hoje. Ela veio por esse corredor e foi até o setor de carceragem, onde vai ficar agora a disposição da justiça aqui na delegacia de Maringá. É mais um bom trabalho da Guarda Municipal, a guarnição e patrulhamento pelo centro da cidade. Foi abordada por um lojista, informando que teria possivelmente uma pessoa furtada, alguns pertences ali da loja. De pronto, a equipe fez o patrulhamento na região, encontrou, identificou essa pessoa pelas filmagens entregues. Quando a pessoa foi abordada, ela se identificou como possível autora dessa infração. Falando também aí da questão da dificuldade por ter praticado esse ato, onde a equipe chamou o proprietário da loja, onde eles realmente identificaram os produtos e todos foram encaminhados aqui para a SDP para as devidas medidas cabíveis aqui. A câmera de segurança registrou o momento do furto. Veja que a mulher escolhe o que quer levar e depois foge. Os comerciantes estão indignados com tantos furtos que vêm acontecendo. Quando começou isso tudo, eu já falei para minha esposa, hoje o dia vai ser perdido. Tanto o meu dia de passar o dia inteiro nessa função, quanto o dela de estar olhando as imagens, fazendo os recortes, mandando para a gente usar aqui, anexar aos autos. Então, assim, é um prejuízo tanto do que eu fui roubado, quanto da necessidade de ter pessoas em loja só para fazer isso, só para evitar furto. Eu perder o tempo de vir até aqui, enfim, como eu falei, o tempo dela dos vídeos. Mas, assim, o que eu acho é que vale a pena nós como lojistas sempre nos dedicarmos e perder um dia, mas vir aqui fazer a ocorrência e ir até o final para que essas pessoas sejam penalizadas. Porque o que acontece muitas vezes, como hoje, parte das lojas que foram furtadas não vieram representar. Dos fiscais de loja eu falo, se hoje você não pegou, é porque você não pegou. Não é porque não teve, porque todos os dias tem furto. Que coisa, né? O povo inventa umas palavras chiques, né? Antigamente é rouba, é ladra, ladrona, seja o que for. Agora não, agora é cleptomaníaca. Mudou o nome. Mudou, mudou. É mais chique o negócio. O cara não cego, sem vergonha, vagabundo, pilandra. Agora mudou o nome. Como é que é o nome? Inadimplente. Bonito, né? Inadimplente. Muda. Você falar flatulência é uma coisa, se você falar outro nome é outra coisa também. E aí o doutor Batista sabe disso com o que eu vou falar daqui a pouquinho.